Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês aí, meus amores? Aqui com nós tá tudo maravilhoso, graças a Deus, só muito calor, gente. Pensa num calor que tá aqui, misericórdia. Vou mostrar pra vocês aqui como que tá aqui hoje, ó. Não vai ter chuva, só muito calor. Olha lá, pessoal, o que a lagarta fez com o meu pé de paineira. Acabou com a paineira, misericórdia. Aqui tá tendo muita lagarta, gente. Vocês não têm ideia do tanto de lagarta que tá tendo aqui nesse quintal. Misericórdia, muita coisa mesmo, viu? Ó a Naila, acabou de tomar um banho, né Naila? Olha aqui, Naila, ó. Acabou de tomar um banho gostoso. Passei o perfume dela, tá cheirosa. Tá vendo? Né, Naila? Olha aqui, Naila. Ela tá preocupada porque eu passei o perfume nela, ela não gosta muito, não. Mas tem que ficar cheirosa, né, pessoal? Não pode ficar fedida. E é isso, pessoal. Hoje aqui, mostrar o vídeo aqui, esse vídeo que eu vou mostrar pra vocês aqui. Mostrar aqui o que tá acontecendo aqui no meio das plantas aqui no jardim novamente, né? Tá muito bonito, ó. Olha essa roseira aqui como que tá. Olha que linda. É linda demais essa roseira. Lá embaixo tem, né? Eu trouxe ela pra cá. Lá embaixo tem delas. Tem duas flores aqui que eu vou mostrar pra vocês. Que é novidade aqui, né? Essa aqui não tem, viu? Aqui. Eu nunca vi dessa planta, olha. Ela tá dando a florzinha. Olha que linda. Eu não sei quanto tempo ela fica com flor. Só sei que ela enche de flor. Essa aqui veio lá da Paraíba. O tio do Reginaldo trouxe lá dos Estados Unidos, né? Aí minha amiga tinha a muda que eles deram lá pra ela. Ela foi e me deu. Ó. Tá enchendo de mudinha, de florzinha. Tá vendo? Eu não sei como que chama ela. Ela parece com o himbisco. Mas só que ela é uma planta tipo água, sabe? Ela, a canelinha dela é água. Bem molinha. Qualquer coisinha ela quebra. Aí ela tá aqui no meio desse himbisco. Esse é um himbisco vermelho muito bonito. É... Que veio também lá da Paraíba. Eu vou deixar ela crescer. Não, essa aqui veio lá do Ceará. Da casa da minha amiga Socorro. É... Da Maria, né? Ela é tia dos meus meninos. E a Socorro é prima dos meus meninos. Então veio de lá. Esse aqui eu quero deixar ele crescer. E essa plantinha vai ficar embaixo dele, né? Porque ela não cresce muito. Mas ela dá muitas flores. Eu tô mostrando só agora. Porque eu não sei se ela vai cair. Que é as primeiras flores, né? Eu já quero mostrar pra vocês. E tá assim, pessoal. Muito calor aqui, né? Tá sempre cortando. A grama e a grama crescendo, ó. Barulho, barulho. Então, né? Vai ser um vídeozinho pequenininho. Só pra eu mostrar pra vocês. Uma flor aqui também. Olha essa aqui, ó. Continua cheio de botão. Essa aqui é a lamanda, né? Ó. Muito bonita, ó. Tá vindo mais botão, ó. Bastante, ó. E ela tá, pelo jeito, vai dar o ano todo, viu? Pelo jeito, ela não vai parar de dar. Essa aqui, ó. É a dália, né? Como eu falei pra vocês, aquele dia eu mostrei a flor da dália. E rapidinho, veio um temporal e quebrou, né? Aquela que tava com a flor. Aí ficou essa daqui. Mas, pelo jeito, ela vai dar a flor também. Ó lá. Pelo jeito, já tá vindo um botãozinho aqui, ó. Tá vendo? Essa planta aqui também. Acho linda essa planta, viu? Mas, pessoal. É, tem aqui também essa rosa. Ó. Agora, ela começou a dar bastante rosa. Essa aqui, sempre ela tá dando agora. Tem bastante botão. Tô fazendo um videozinho hoje pra vocês. Né? Agora, eu quero mostrar pra vocês aqui. Tem mais umas rosinhas aqui. Olha que lindinha. Quero mostrar pra vocês aqui a novidade, ó. É... A Capacetum. Olha lá. Já tá vindo. Já deu os botãozinhos, ó. Olha aqui, ó. E já tá vindo a floração, gente. Olha. Só que eu acho que ela vai ser uma mini flor por enquanto, ó. Tá vendo? Olha como que ela é, ó. Ela é... É uma rosada por dentro, sabe? Essa piscadinha, ó. Parecendo uma oncinha. Olha como que ela tá, gente. Foi rápido, né? Que eu trouxe esse ano passado, já no... Mas por... Lá pra julho. Foi que eu plantei ela em mais ou menos em agosto que eu plantei. Olha como que ela já tá. Tá vendo? E aqui tá vindo um... Uma outra, ó. É... Como que chama isso aqui? Esqueço o nome disso aqui. Aste, né? Ó. Essa aqui é outra cor, viu? Essa aqui já é pintadinha de amarelinha. E essa é a marronzinha, ó. É a cá... Como é que é? É cá-pacetum, né? Eu chamo a minha orquíde paraibana. Olha como que ela tá linda, gente. Nossa, eu... O Reginaldo falou, ó, joga fora. Vai morrer. Imagina. Você viu, pessoal? Não morreu. E olha lá pra cima. Vamos botar lá as minhas ráfia. Ó. Olha lá as minhas ráfia. Linda, linda. Olha a outra ali, ó. Deixa eu mostrar aqui da frente pra vocês verem. Tá bonita essa ráfia, viu? Ó. Essa aqui tá grande. Olha o tamanho que tá essa ráfia, gente. Tá vendo? Tá grandona. Aí tem os lambarezinhos aqui, ó. É que nesse tempo aqui ela fica meia feia. Bate muito sol nelas, viu? Ó. Na lambarinha. Aí ela fica avermelhada. Tá vendo? Não fica verdinha assim. Bonitinho. Olha lá. Aí pra lá o outro. Aquela ali que quando eu viajei caiu, né? Tava grandona. Era do tamanho dessa aqui, ó. Aí o vento derrubou o vaso. Aí quebrou com tudo, né? Aí minha nora foi e comprou outra. Aí ela comprou outra pequenininha. Mas olha como que ela tá. Bem pequenininha. Mas vai crescer, né? E é isso, pessoal. Só mostrando pra vocês aqui a... A primeira floração da Pacetum. E eu achei ela linda, viu? Olha como que ela tá ali, ó. Muito bonita. Tá bom, pessoal? E o vídeo vai ser pequenininho. Não vai ficar muito grandona. E as minhas... Rosas do deserto tá assim, ó. Não sei. Não tá muito florindo, não, viu? Tá? Elas tão meio tristes. A senhora não tá muito alegre, não, viu? Vamos ver. Se elas vão começar por... Ó. As lagartas também acabando ali com a minha... Samambaia. Gente, foi uma... Essa semana foi de luta, viu? Com as lagartas, viu? Demais a conta. Eu não sei o que eu vou fazer com isso, não, viu? É muita lagarta. Aqui eu tirei minhas plantas lá debaixo do jardim lá. O jardim de luz lá embaixo da escada, ó. Não tão gostando de lá. Acho que lá tá com muito pouco oxigênio. E eu tirei as de lá. Então, eu vou... Vou ver se eu compro outras artificial pra pôr lá, viu? Porque eu não quero ficar sem o jardim lá também, né? E essas plantas não tá se dando bem lá. Então, eu vou fazer isso. E olha isso, pessoal. Depois que eu tirei essa... Paineirinha lá de dentro, ó. Ela já começou a vir a floração, ó. Tá vendo? Acho que tem o quê? Os 15 dias que eu tirei ela. E olha como ela tá bonita aqui, viu? Não vou mais colocar ela lá pra dentro, não. Eu vou fazer umas mudas aqui dessas amicucas pra colocar lá, tá vendo? Então, essas amicucas eu sei que dá certo dentro de casa. Aquela ali eu coloquei também, ó, Joelma. Eu coloquei essa daqui. Só que ela começou a cair as folhas. Eu não sei se é assim mesmo. Se depois ela vai se adaptando e para de cair as folhas. Você que entende muito de planta, fala pra mim se é isso mesmo. Se eu tô certa. Mas é isso aí, pessoal. Tô aqui com esse vídeo desejando tudo de bom pra vocês. Né? Deus abençoe vocês e muito obrigado por estar sempre junto de mim. Não esquece de deixar o like, se inscrever, compartilhar, ativar o sininho. Tudo que tem direito aí, tá bom? Tchau, tchau e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau. 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 Tchau.